salve salve galera do youtube bem vindos ao canal de onibala games bom saiu aí o novo código para utilizar aqui no clash of zombies 1 beleza trazendo aqui para vocês então utiliza o código aí faça bom aproveite beleza y w y zv 6544 é esse mesmo o código aí é um sucesso mil gemas crescento e não quem as cristais e mil cristal negro né infelizmente o código aqui é bem ruimzinho vem crendo as pai eu disse é melhor infelizmente né fazer o que bom fazer uma rápida game play aqui agora beleza beleza não tem nada diferente aqui hoje mano é basicamente a mesma coisa de ontem que eu fiz ontem que eu vou fazer hoje e deixa eu ver se tá falando alguma coisa aqui ó a mais né não tem nada tá vendo a mesma coisa de ontem então você tem que no mais assim a gente completa mesmo as mesmas coisas todos os dias né esse jogo aqui ele tem menos é diferente né do clash of zombies 2 não sei qual tem mais qual tem menos ainda veio o spider aqui ó o ruim é que eu não tenho mano aquele de de atualizar aqui tá vendo porque poderia poderia ver se atualizando aqui poderia ter a chance de vir outros heróis em lendários aqui o igual o igual os mandaram o androide céu mandou para mim que acho que é marquinhos não tô ligado mandou nem falando que como que viu o spider pode atualizar roleta que vem heróis top pode vir até 800 fragmentos a apenas o ruim é que gastaria gemas é mano eu vi que gasto em 100 alguma coisa ela veio 20 só da fênix né vamos lá gastei agora aqui mais uma vez 200 gemas não sem gemas aí ó 150 muito só tá aumentando mesmo a quantidade do segmento do spider né 200 gemas então não aumentou nada não aumentou nada tá vendo é bom mesmo a gente atualizar aqui quando a gente tem aqueles itens de atualização né então aqui é um lugar assim você tem que tomar cuidado para não para não gastar gemas eu tô gastando aqui porque eu tenho bastante né então não faz muita diferença tá vendo mas realmente não vem nada né nem compensa ficar gastando mais aqui para ver se vai vir ali algum herói com leve o áudio não compensa só tem uma quantidade bem alta de gemas ali ainda beleza mas é é bom mesmo quando a gente tem aquele kit aquele ticket né de atualização ali dá para procurar né vamos ver talvez amanhã deve aparecer algum evento que deu o título tanto pergaminho quanto o ticket né de atualização então a gente tem que esperar para ver se vai vir deixa eu ver aqui se liberar o boss e aí a noite fica de hoje aqui é bem complicado esse aqui de hoje nem sei se a gente vai conseguir desbloquear eu tentei fazer uns ataques aqui mas não deu certo aí eu finalizei o ataque para não perder a chance nem finalizei o ataque não fechei o jogo fechei o jogo para não perder a chance mas ali realmente é difícil vamos dar uma olhada aqui na arena aí minha classificação não mudou nada tá vendo aí provavelmente vai vir uns ataques difícil aqui hoje mas eu vou fazer o mesmo esquema pegando uma estrela eu já termino o ataque boa não precisa pegar mais que isso vamos ver se dá para pegar uma estrela aqui tranquilo né e eu só posso pegar o time vai Jimmy boa e ao menos um perdeu ataque nem não sabe mas ele não é o tempo que ele vai ser um nao é o tempo assim eu vou fazer um peito isso vai se for de tudo e eu não vou pegar um poder de tudo e aí vai e aí vai e aí vai Tem que treinar mais tropas aqui, senão a gente entra no ataque faltando, né? E essas tropas ajudam, viu? É, se bem que tá no máximo, tá vendo? Eu que tinha... não tinha olhado primeiro, mas eu entrei com uma quantidade bem alta de guerreiro, né? Vamos tentar fechar outro ataque aqui, né? Olha, o pessoal aqui do ranking 400 agora, tomara que não esteja com um banimento na Ogle. Aí já fecha esse ataque aqui mesmo. Aí, ó, sem banimento na Ogle. Deixa eu achar aqui um local bom pra começar o ataque. Acho que aqui embaixo é bom, hein? Opa! Apertei errado ali. Acontece. É, usar o escudo ali, jogar todos os guerreiros, né? Tem bastante guerreiro, tá vendo? Tem que colocar os quirogues, pra ajudar a destruir. Se bem que eu acho que nem vai precisar muito de jogar os quirogues não, tá vendo? O próprio time já deu conta ali de pegar uma estrela, beleza. Vamos ao terceiro ataque. Vamos ver aqui agora o que vai vir. Deixa eu ver esse aqui, ó. 387. Tomara que não esteja banindo, hein? Ó, sem banimento, hum. Esse aqui é difícil, hein? Esse aqui vai complicar um bocado, vamos ver. A gente acha que vai ser um anti-impacto. Se iniciar o ataque, é um comando bem difícil. Eu tenho bastante guerreiro aqui. Ah, não. O último não vai avançar mais. Ixi. Acabou os quirogues, já vi todos os guerreiros. Poderia acelerar ali, né? Pra ver se vai dar certo. Vamos ver, acho que não vai precisar não. Beleza, não precisou. Show de bola. Mais uma estrela, ó. Mais um ataque, né? É que nem falo que estrela. É só um ataque. O que obtive a vitória. Vamos lá, mais três ataques. Bora ver esse aqui primeiro. Ó, baniu a Ogle, né? Mas eu acho que dá pra pegar, mano. Apesar que tem uns heróis aqui com level alto, hein? Cadê a Ogle dele aqui? De repente eu posso congelar ela. Ah, vamos tentar. Se perder... Perder, perdeu. Não sei onde é que tá a Ogle dele ali, de repente dá pra congelar ela, né? Ah, pegou um estrela já, ó. Beleza. Destruiu o comando lá, né? Parece que o... Tinha um Spider ali. Acho que ele puxou um herói lá pra perto. Eu não tava acompanhando o ataque direito. Puxou pra perto do comando e... Acabou com o herói que foi lá e destruiu o comando. Beleza, né? Ajudou. Esse aqui... Ah, esse aqui não vai dar, não. Vou tentar esse aqui não. O que eu tava ali na Ogle. Se fosse não tivesse com o banimento na Ogle. Até dava pra tentar. Só que complica. Porque acho que a Ogle dele vai... Vai paralisar o time todo. Aí já era. Primeiro paralisamento que ela usar ali. Já era. Olha que dá, hein? Vai ser uma estrela também. Se quiser dá pra pegar até mais, hein? Eu vou pegar só... Ah, ele pegou a segunda. Queria só uma mesmo pra não... Não ganhar muito ponto, né? Pra não subir muito no rank. Porque às vezes 10 pontos aqui pode fazer diferença. Tá bom. 200 mil... 616, hein? Eu não tô nem um pouco preocupado em pegar essas recompensas que não, né? Porque agora aqui é só... É runa pra colocar... Artefato nos heróis roxos, né? E eu tô tranquilo quanto isso aí, né? Então... Não tem necessidade de aumentar a pontuação ali. Vou colocar os fragmentos aqui do Bumblebee. Tentar aumentar mais o nível dele de estrela. Tá com 4 estrelas, né? Tentar jogar aí pra 5 estrelas aí. Tô comprando também do Madara também, né? Não deixo comprar do Madara ali. Ah, no mais... Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui. Que coisa rápida. Vamos fechar aqui os ataques. Fazer rapidão os ataques. No multiplayer. Só 5 ataques ali. Boa. Guerra da Liga, infelizmente, não... Não dá pra me atacar. E... Não vai liberar o boss, né? Acontece, né? Nem sempre é... Mil maravilhas. Vamos ver se até aqui que só dá pra pegar uma estrela. Complicado, hein? Complicado esse aqui. Deixa eu ver um esquema aqui. Ai, demorou demais. Hum, a obra dele atacou. Ah, o bom que o meu time mandou primeiro ali. Cheio de bola. Meu time mandou primeiro e tá valendo. Mas eu junto, né? A obra dele e a minha ali. Eu jogo praticamente o giro junto. O bom que o... O tempo de recarga da minha não tá muito alto. Assim, tá rápido, né? A restauração. Ele jogou basicamente junto ali. O giro, mas... A habilidade do giro dele tá com o level baixo. Então não tá durando muito tempo. Minha obra eu acho que tá no máximo, né? Aí, primeiro ataque aqui, concluído. Vamos fazer ao menos cinco, né? Deixa eu ver minha ogla aqui, ó. Se bem que minha ogla tá... Eu acho que ela não tá escondida aqui, hein? Tem que colocar ela embaixo ali de alguma... Alguma moita, hein? Não tem que jogar muito não, né? Daí é perto, né? Daquelas torres elétricas ali. Aquelas... Quando iniciar a batalha, colocam... A nuvem, né? Daí é perto de ele ganhar tranquilo. Vou jogar todos os mercenários aqui mesmo. Tem que jogar principalmente os guerreiros. Tem batalha aqui, eles nem participam, né, mano? Dependendo do local que você colocar aí. Com esses mercenários aí, tem vez que eles nem participam. Eu já ia ativar ali o cartão, né? Que aumenta a recompensa de população, mas... Acabou que não deu. Aí, tudo já passa aí. Pegando aqui, ó. Só pra... Pra eliminar ali um pouco de mercenário. Pra treinar mais, né? Esse aqui era um comando boot. Bem tranquilo de atacar. Deu até uma boa quantidade de população. E aí, você já pode pegar a recompensa aqui do guerreiro, ó. Trinta gemas. Apesar que eu gastei bem mais, né? Do que trinta gemas. Deixa eu ver a ligação aqui rapidão. Ó, ligação de mensagem eletrônica. O que a gente acha que é um trem importante é... Mensagem eletrônica. Aí, joguei tudo aqui no mesmo local. Só mais um ataque aqui pra fechar. É, o código, mano. Eu vou deixar aí na descrição, beleza? Vou deixar ele na descrição também. Podiam dar uma recompensa melhorzinha no código aqui, né? Igual no Clash of Zombies 2. Os códigos estão dando... 600 gemas, hein? A quantidade de gemas é pouca. Mas está dando 6 moedas de ouro, né? Para tentar pegar o herói... Herói UR, né? E tem gente que está conseguindo. Aí. Fechando esse ataque aqui, eu já vou finalizar o gameplay, beleza? Bom, finalizou aqui. Deixa eu dar um pausa só pra abrir o portão ali, eu já volto. E aí. Deixa eu dar um pausa só pra abrir o portão ali, eu já volto. E aí, voltamos aqui, o ataque foi concluído, beleza? Bom, vou terminando aqui o vídeo. Peço aí pra deixar o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu! Valeu!